A maior dificuldade, na verdade, não é matemática. Claro que tem a dificuldade ali dos fundamentos, que normalmente a pessoa teve uma base nula ali. Só que o principal ponto, sabe o que é? Interpretação de texto. A pessoa não consegue fazer isso, que é tirar os dados, ver o que é desperdício, o que não é, e montar a estrutura para começar. A pessoa não consegue começar a fazer a conta. Você tenta ver o final da conta e fica desesperado. Então, assim, você vai fazendo, você vai fazendo dinho, vai devagarinho e outra, cara. A matemática é treino, a matemática é prática. E a galera não quer isso. E aí que vem aquela falha da aula, sabe? Então, por exemplo, você vai ver a aula de matemática. Eu falo isso para a galera. Eu falo, pessoal, você vai ver uma aula de matemática? Pode ser o próprio Einstein que está dando aula para vocês. Ele se materializa e dá aula para vocês. O conhecimento não é seu. O conhecimento é do Einstein. É do cara que está dando aula. Então, ver ele fazendo é fácil, porra. E a pessoa foge disso, né? Porque ela vê um problema e não entende direito. Ela vai e volta para a aula em vez de tentar fazer de novo. Exatamente. Esse é o ponto. A falta de ação, né, cara? Ou então, abandona a porra da matéria. Abandona. Eu falo assim, não vou mais estudar. E aí eu falo o seguinte. O pessoal fala assim, quando eu comecei minha carreira de professor, né? Eu dava aula de matemática e física. Assim, para ensino médio, né? De particular. Sim. E aí o pessoal brincava comigo assim, pô, cara, para quem vai me servir Báscara? E aí eu falava assim, cara, realmente, não vai servir para nada. Mas olha só. Olha essa analogia aqui. Quem era o gêniozinho da sua escola? Era o cara que tirava 10 em geografia e tudo? Não. Quem você reconhecia como gêniozinho na escola, 90% das vezes era o cara que sabia matemática e física. Dica sempre. Por quê? Não é porque o cara que sabe história não é inteligente. É muito, às vezes muito mais que o cara. Só que reconhecidamente, matemática, física, química, tem um trabalho maior para você dominar. Por que você pega a geografia, a história, para a escola, tá? Não estou falando assim, historiador de plantão, estou falando da pesquisa. Para a escola, você vai lá, ainda mais hoje, que tem vídeo no YouTube, interativo aí, uma coisa toda. Você vai lá e tem a paciência de fazer a leitura, você consegue ali fazer 70% numa prova de escola. Sim. Agora, matemática, cara, você se só ler e ver a aula, você não consegue fazer uma função do primeiro grau. Então você tem que ter o trabalho. E tem um ponto, né, cara, que eu sempre falo, não tem matéria que é difícil, tem matéria que a gente repetiu pouco. Porque matemática, a gente falou também muito sobre isso no podcast com o Felipe Loureiro, que inclusive está disponível aqui, o episódio número 1, sobre traumas. Que ele até criou um curso, acho, para ajudar a galera que tem traumas. Porque normalmente é uma matéria que você tem que ter um fundamento maior. É muito fácil você tirar zero, às vezes, se você não entender nada. Em português, às vezes, você enrola, você acerta alguma coisinha. Então você cria um trauma e você para de repetir aquela matéria. É como você não repete, você nunca fica bom. Exatamente, cara, exatamente. Matemática, a galera abandona porque não enfrenta, porque tem trauma, porque acha que é difícil, porque não enfrenta. Você tem que enfrentar, velho, não tem o que fazer, você tem que enfrentar. É que nem redação, a não ser escrever, aprende, cara. Exato. Faz a receita de bolo, introdução, dois parágrafos de desenvolvimento, parágrafo de conclusão e acabou. Quem pratica, por que as pessoas não vão bem em redação? Porque não praticam. Porque não praticam. E olha como isso daqui é curioso, vou abrir uma coisa para vocês. Hoje, lá no VIP, a gente tem a correção de redação. Toda semana a galera pode mandar uma correção, o professor vai corrigir e tem as mentorias de redação. No VIP, que é a galera que investiu alto, que está estudando. Tem muitas pessoas que já passaram em concursos ali. É claro, correção de redação é caro. Exato. E a gente tem essa estrutura lá. Menos de 5% das pessoas mandam. Sabe, as pessoas pagaram por isso. E é claro que a gente deu esse benefício para a galera em geral. Claro que tem também algumas pessoas que estão enfrentando a ITJ de São Paulo, concursos que não tem redação. Então, elas dão uma segurada nesse momento. Mas o número é muito baixo. Não justifica, cara. Porque você tem que praticar para melhorar. Simples assim.